Ah, sua peste! Ah, tu arrancou meu braço, tá comendo ele ali, ah! Galera, deixa o like aí porque o Jorzinho arrancou meu braço, mané! E ele, ele tá muito assustador porque ele tá ali no esgoto, e eu não posso deixar ele comer meu sangue e ah! Ah! Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Jorzinho! Você comeu meu braço, Jorzinho! Pois é, palhaço Come tudo Não, não, não pode ser, Jorge Tu não pode comer meu braço, cara Você vai se transformar em eu Tem certeza, palhaço? Absoluta, cara Você vai ficar do mal Ai, papi, não, não faça isso Você vai me machucar Sai desse esgoto Vai, sai Ai, meu braço Meu braço tá com toco Deixa o like aí embaixo Pra eu voltar a ter meu braço de novo O Jorginho com meu braço Por favor, vira vegano Por favor, vira vegano Que vegano eu quero, seu menino É, bem que deveria, né Pra parar de comer braços de criança Você comeu meu, cara Tá ok Por que será, né Por que será Você comeu meu braço? Agora vai levar pra lá, Jorginho Sou bosta Ai, ai, ai Ai, não, desculpa Desculpa, braço Desculpa, tá Não, 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 não Desculpa, Jorginho Sério, desculpa Jorginho Que foi Por que você faz isso comigo, Jorginho Pra você aprender E sentir o que que eu senti Não, Jorginho Eu não queria sentir isso Isso faz muito do dói Então é muito ruim, né Sofra as consequências, seu palhaço de mão Tá uma tirota Olha que te deixo cheio de porco espinho, hein Não, Jorginho Não faz isso comigo, por favor Agora eu tenho algo novo aqui comigo Você comeu Você comeu meu braço, Jorginho Comi todinho Ai, meu Deus Olha, Jorginho Não vai dar certo Você vai se transformar no mal Eu não tô sentindo nada Demora Cerca de Três minutinhos Cadê? Ai, tô machucado Ai, tô fazendo totói Ai, tô fazendo totói Meu braço Ai, Jorginho Ai, Jorginho Ai, Jorginho Ai 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 Ai, Jorginho Eu não posso pular na água, Jorginho Ai, ai Ai Ai, você pula na água Os furbarões vão te comer Não, Jorginho Não, Jorginho Você tá descobrindo roteiros novos Ai, meu Deus Galera, deixa seu like aí Galera Deixe seu like aí embaixo Inscreva-se Caso você não for inscrito Pra gente derrotar o Jorginho Oi, Jorginho Tu tá sem pele, sem braço, Jorginho Ih, você tem uma flecha na cara Seu palhaço, mano Ai, meu olhinho Meu olhinho Toma essa, seu palhaço Sua pré-peste Sua praga Volta aqui, Jorginho Volta, Jorginho Vai, Jorginho Vai, me pega, Jorginho Vai, 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 vai Vou te matar Agora eu te mato, Jorginho É PVP Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, Jorginho O Jorginho sem braço, sem perna, mano Ele tá querendo me bater Jorginho 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 No novo 2020, seu palhaço Jorginho Seguinte Seguinte agora, Jorginho Jorginho Caraca, tem uma baleia ali, mané Que bosta Essa, Jorginho Tem uma baleia voando ali, mané Eu sei o moddick vai te pegar, né Que? Moddick Mobdick Mobdick Eu entendi que você falou assim É moddick É moddick É moddick Essa tua vozinha escrota Ai, meu deus Toma, Toma, Jorginho Toma, Jorginho Toma, Jorginho Toma, Jorginho Isso aqui não é GTA Porque se fosse eu te encher de burro do ar Sai, 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 sai Vai pra água, Jorginho Ai, meu deus Eu não quero Eu não quero cair aqui nessa área Ai, socou Ai, socou, 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 socou E agora, agora, agora eu vou subir ali Ai, 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 ai Oi, Jorginho Cuidado, Jorginho Oi, Jorginho Seguinte, mano Seguinte Onde é que você mora, velho Não vou te contar Pega o seu barquinho, Jorge, pra gente brincar ali no ar Pra não ter um barquinho que o teu irmão fez pra tudo O teu irmão que eu comi vivo Não tem graça disso Claro que tem, seu otário Eu comi ele vivo e matei ele Por isso que eu vou comer você todinho, seu palhaço Não vai nada, não vai nada Tá doido Calma aí, calma aí, calma aí Galera, o Jorge não tá me vendo aqui Ele é otário Ele é idiota, galera Deixa o like aí Porque ele não tá me vendo, ele é um imbecil Ai, não Jorginho Não, Jorginho, por favor Não, Jorginho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Oi, oi Oi, vaca, vaca vegana, me ajuda Por favor, vira vegano Por favor, vira vegano Oi, 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 oi Não fique vegano Faz um pouquinho, Jorginho Assim, ó O que a vaca faz? Não, não, não Essa daqui faz assim, ó Por favor, vira vegano Por favor, vira vegano Ela não vê que a gente come ela, Jorginho Ela não vê que a gente come ela, Jorginho Ela quer que a gente vira vegano O Jorginho já matou a vaca Já é a vacinha, eu não sou vegana não O Jorginho, tadinho O sonho dela era virar vegano, Jorginho Tu vai e esfaqueia ela Ela já é vegana, desde a frente Ela come e mata Que coisa errada, Jorginho Pô, Jorginho, isso não pode fazer ao vivo, Jorginho Não pode, cara Peraí, eu preciso Dar uma flor pra pobrezinha aqui Os veganos vão deixar deslike no vídeo Ai, ai, Jorginho Ô, Jorginho, beleza É o seguinte, então Olha só, a gente tá de férias nessa praia aqui E tudo mais Eu tô cansado já de zoar pra caramba contigo, cara E eu quero logo uma casa na praia, cara Mesmo eu sem braço Olha só Eu sem braço e seguro na arma, Jorginho É bem zoado, Jorginho É muito bugado Seu louco está pegando aqui, ó É muito bugado Eu não tenho como estar pegando Eu tô usando meu poder de telecinese Mas, beleza Jorginho, ó A gente tem que construir uma casa pra gente bem aqui, ó E, ó, meu cotoco Meu cotoco quebrou madeira Ó, a gente tem que construir uma casinha pra gente Aqui, uma cabaninha nessa árvore, Jorginho Porque eu já tô de saco cheio de ficar aqui E o sol tá de lascar, mané E a gente tem que ficar aqui, né A gente tem que ter uma mansão na praia, mano Já que a gente tá de férias de verão E a gente vai ficar um belo do tempo aqui na praia Vou pegar mais madeira aqui Ah, não se direto Ah, Jorginho Calma, Jorginho O que tá acontecendo com você, Jorginho? Ah, Jorginho Ah, o que é isso? Eu invoquei a besta Ai, caraca Tu voltou com todos os seus braços e pernas E se regenerou com o olho vermelho do demônio Ah, não, 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 não Eu vou te comer todinho Eu vou te comer todinho Calma, sai Sai daqui, Jorginho Não, 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 não Volta aqui Volta aqui, seu palhaço Agora é minha vez É a vez do Jorginho Não, Jorginho Calma E você não quer nada Agora o palhaço vai se ver comigo Toma essa Você vai se ver muito comigo Você tá com meu poder, Jorginho Você tá sentindo meu poder Não, não, não Ai, ai, ai Ai, meu bumbum Volta aqui Toma essa aqui, ó Você tomou pra longe Não, Jorginho Já me pega, Jorginho Já me pega Galera Deixa o like O Jorginho virou do mal E agora ele tá atrás de mim Eu preciso da ajuda de vocês Pra que Ele não me pegue E não me mate Porque ele tá muito do mal Comentem aí embaixo, galera Uma forma da gente voltar a ele A ser normal como ele era Antes Por que eu não faço a menor ideia Ele virou a besta E agora ele é o Pennywise, Jorginho Não Olha a baleia voando ali, Jorginho Olha Olha lá atrás, Jorginho Olha, Jorginho, olha Perdeu Perdeu, seu otário Volta aqui, seu palhaço Volta aqui Eu vou me esconder nele Eu vou me esconder nele Ele não vai me pegar Cadê esse palhaço? Cadê esse palhaço? Ai, não Eu te vejo, palhaço Eu te vejo, palhaço Eu te vejo, palhaçinho do mal Volta aqui Jorginho, eu queria que tu ficasse lá fora, Jorginho Vou te pegar, vou te pegar Galera E agora a gente finaliza o vídeo Com o Pennywise correndo, Jorginho Pennywise, beleza Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Inscreva-se no canal para mais vídeos de Jorginho Pennywise aqui No Minecraft e lá no GTA também, beleza Se inscreve porque aqui no canal Não tem só vídeo de Minecraft Também tem vídeo de GTA V Desse mesmo estilo, bem engraçadão Para a gente se divertir, beleza Então é isso, galera Um abraço, meu Brickson E galera, tem uma nova série de terror aí Para vocês que estão com saudade de terror no canal Da série de Tiakuza Raiz Tem uma nova série de terror chamada Caça Fantasmas E ela tá muito louca, galera E tá muito aterrorizante Então assiste aí Porque eu tenho certeza que quem gosta de Tiakuza Vai gostar de Caça Fantasmas, beleza Então é isso, pessoal Um abraço, meu Brickson Valeu Falou E fui Dá um tchau aí, Jorginho Eu vou te pegar, meu abraço não Sai fora, Jorginho Sai fora Valeu Fui 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau I won't stop